De acordo com testemunhas, o condutor deste carro não teve tempo de parar e bateu na traseira deste outro veículo, que precisou reduzir a velocidade por conta de uma sinalização de obras no quilômetro 518 da BR-116. Parei na estrada, o pessoal interrompeu a estrada para poder parar, Cocone fechou tudo lá atrás dando sinal para diminuir, e foi e diminuiu. Parei aqui, tinha uns dois minutos, ele veio de lá, o condutor do outro veículo, veio em alta velocidade, não viram nada, foi chegando o jeito que eles chegaram e rebateram na traseira. O motorista e o passageiro do Uno tiveram escoriações e foram encaminhados para o PAN de Caratinga. A Polícia Rodoviária Federal deve apurar as causas do acidente. Pelas informações preliminares, o trânsito já estava parado e o motorista do Uno, não sei por qual motivo ainda, colidiu na traseira deste veículo. A princípio a velocidade dele para o local estava um pouco alta, tem a marca de frenagem ali, e dá a entender que ele ou não observou a sinalização, a pista bem sinalizada com cones, os bandeirinhas dando sinal para reduzir a velocidade, e infelizmente ele veio batendo na traseira do Renault Crio ali.